E aí os meninos, muito bom te ver por aqui pra aprender em mais uma videoaula do canal Biologia em Foco e hoje a gente vai continuar aulas de metabolismo diferenciando duas reações que você comumente ouve falar que é respiração versus fotossíntese, então se liga nessa aula, clica aqui no joinha que nós vamos puxar a vinheta Bora lá! Lembra que metabolismo é dividido em dois tipos de reações? Isso! A construção de moléculas que é o anabolismo e a quebra delas que é o catabolismo Então vamos falar sobre a reação da respiração O que é respirar? Ah professora, respirar é absorver o oxigênio e ele vai ser utilizado pelas nossas células Mas de que forma isso acontece, menino? É isso que você tem que entender porque a biologia é linda demais O oxigênio quando entra no corpo, ele vai ser um mediador pra uma reação química muito maior que vai gerar a produção de energia Então respirar é produzir energia, tá vendo? Quando você respira, você fica cada vez mais forte, cheio de ATP Que é a moedinha de energia da célula Mas como que isso acontece? Resumindo pra vocês, o oxigênio ele vai precisar de um combustível Esse combustível é um alimento Por exemplo, a glicose Quando o oxigênio ele se une à glicose, ele vai participar de uma reação de quebra dessa molécula do alimento Essa glicose, ela vai ser quebrada em cada vez moléculas menores Em menores unidades de carbono E isso acontece em três reações diferentes Glicolise, que é a lise, a quebra da glicose no citoplasma O ciclo de Krebs, que é a entrada dessa glicose pra quebrá-la em moléculas cada vez menores E essas moléculas menores de carbono Porque a glicose é feita de carbono, hidrogênio e oxigênio Esses monômeros de carbono, dímeros de carbono Eles vão se juntar aos ácidos orgânicos lá dentro Pra que a quebra de novas moléculas de carbono que estão crescendo Sejam liberadas e sejam utilizadas no final pra produção de ATP E a última etapa é a cadeia respiratória Ou cadeia transportadora de hidrogênio Cujo aqueles hidrogênios livres ali Que vão circular pela quebra da glicose E das moléculas que vão crescendo com os ácidos orgânicos Lá no ciclo de Krebs Eles sejam capturados pelo NAD, pelo FAD E depois liberados na dupla membrana Porque a circulação deles Vão ativar uma enzima chamada de ATP sintase E essa ATP sintase vai girar pra produção de ATP Porque é uma enzima que produz essa energia celular Agora, essa reação é do tipo exergônica Ou seja, existe uma fonte de energia interna Que vai ser utilizada pra essa reação de catabolismo De quebra Então por isso que ela se estermiza pra fora E gera calor Faz assim com sua mãozinha, ó Sentiu? Sentiu o calor das reações metabólicas Da respiração no seu corpite? Pois é, aconteceu por meio do metabolismo Do tipo catabolismo Agora, em relação à fotossíntese Nós temos aí o caminho inverso Se na respiração o oxigênio e a glicose São utilizados pra liberação de ATP Que é energia e gás carbônico Na fotossíntese o caminho inverso acontece Ou seja, o gás carbônico mais a água Vão ser utilizados para a síntese de glicose e oxigênio Ou seja, é uma reação de construção As moléculas de gás carbônico Serão matéria-prima pra produção de glicose Então são os pequenos bloquinhos Que unidos a mais hidrogênios e oxigênios Que vão acontecer lá no ciclo de Calvin Por meio de uma enzima incrível chamada Rubisco O gliceraldeído Que tá lá dentro do ciclo da Rubisco No ciclo de Calvin Ele vai ser utilizado com gás carbônico Para a síntese de novas moléculas de glicose Ou seja, a construção desse açúcar E da mesma forma A água será utilizada durante a sua quebra Pra que os hidrogênios sejam liberados E os captadores de hidrogênios Ajam ali na síntese de energia que é o ATP Vai haver também os oxigênios livres dessa água E o oxigênio dessa água será utilizado para a síntese de oxigênio gasoso Tá vendo? Que há uma troca e construção de moléculas Por isso a fotossíntese é chamada de anabolismo Ou seja, moléculas menores são utilizadas para a construção de moléculas maiores Utilizando uma fonte de energia externa Por isso fotossíntese é uma reação do tipo endergônica Manda energia pra dentro, constrói-se moléculas na reação chamada anabolismo Resumindo, na respiração você utiliza glicose e oxigênio para a quebra em ATP, gás carbônico e água Na fotossíntese você tem o caminho inverso A água e o gás carbônico são utilizados para a construção de glicose e oxigênio Esclareceu aí na sua mente essas duas reações? Tá vendo? Não é complicado igual você imaginou É só respirar, queimar energia, reação exergônica, realizar o catabolismo E depois, ó, usufruir de tudo que as plantas e algas fornecem pra gente na fotossíntese Que é pegar essa água, esse gás carbônico da nossa respiração E construir novas moléculas de glicose e oxigênio pra gente sobreviver Tá vendo a importância das plantas? Você que olhava para uma árvore e imaginava ela fazer uma analogia composte Não! Ela mantém a sua sobrevivência pra que você tenha essa fonte de energia tão importante Que é o oxigênio pra sua respiração, tá bom? Entre no mar e veja aquela água verde cheia de algas fazendo fotossíntese, anabolismo pra você Tá vendo que a biologia é linda? Ela tá dentro da nossa vida, do nosso cotidiano Eu espero que você tenha gostado dessa aula Se te ajudou, ó, clica no joinha Manda pra um colega seu pra aprender a educação gratuita aqui no Brasil E especialmente a nossa biologia em foco, né? A biologia do nosso canal Se você gostou também, pode se inscrever, tá bom? Um beijo da Tia Tayoba Tchau, meninos! Tchau, meninos! Tchau, meninos!